Música Quantas vezes vocês lavam a roupa por semana, Cleusa? Uma vez Uma vez? Não aguenta lavar tudo aqui Não aguenta, né? Porque... Olha aí, gente É que eu falava aqui Levanta de madrugada, quatro e meia da manhã Vai buscar a sua lavagem Os alimentos pros cachorros, pros porcos E quando vai lavar a roupa Tá enfrentando isso aqui agora Porque aqui deu uma chorrada muito grande E arrancou os canos Ó A veia pessoa pensa que nós estamos fazendo aqui só pra gravar, né, Cleusa? Ah, não é não Na graça, eu estou aqui também Música 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 Olá meus amigos, olá minhas amigas, tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tudo bem? Pessoal, hoje nós estamos passeando de novo aqui nesse lugar encantador Viemos ver, bater um papo com muito ensinamento, muitas novidades, muitas coisas pra você ver Como é que tá a dona Cida aqui? Pessoal, ela acabou de chegar agora do Monte Santo Já trouxe o carrinho Tudo bem, dona Cida? Ah, tudo bem Graças a Deus, né? É, graças a Deus nós estamos tudo bem Tá melhor ainda Já deu uma viagem hoje ou duas? Eu já dei uma Hoje é uma? É, hoje é uma Já tratou dos porcos? Não, ainda não Ainda não Nós vamos gravar hoje? Eu cheguei, eu cheguei, tava cansado, fui beber café, beber uma água primeiro, pra depois eu tratar E os vídeos que a gente tá fazendo aqui, até inclusive aquele que o Eduardo, meu amigo, Eduardo Pádua fez Você viu tanto de gente que tá vendo? Tá gostando dos vídeos da senhora? É mesmo, eu vi falar que elas estão gostando demais dos vídeos, achou interessante Agora eu vou ensinar outro mais diferente É Porque eu topo sempre com um amigo meu, ele é de carroça, que ele vai pro matador, ele corta até as coisas aqui, vai pro matador Ele falou assim pra mim que gastou seis meses pra engordar um capado Então ele não tá fazendo direito, a gente engorda capado com três meses fica bonito Aí ele gastou seis meses? Seis meses Aí ele pediu pra mim pôr isso no vídeo que quer ver, eu fazendo pra ele ver que jeito que é Ah tá É muito bonito Porque a senhora engorda, então a senhora em três meses? Em três meses, em três meses ele fica gordo Quantos quilos mais ou menos em três meses um porcatinho já? É, oito arroba, nove arroba Oito, nove com três meses, pôs que castra Eu castro três, põe eles no chiqueiro com três meses, pesa seis, nove arroba Eu não sei se eu já perguntei isso pra senhora, é a senhora mesmo que castra? Não, não é não Ah não, não é não, né? É o parente meu que vem cá e castra Ah tá, se fêmea e macho é ele que faz isso? Ele Mas só que eu não tô engordando não, vai fazer bastante tempo que eu não tô engordando Por causa que as porcas criam e eu vendo os leitão A senhora tá vendendo, né? É, pra poder fazer compra e dar um pouco no aluguel, fazer compra, essas coisas Aí eu não tô engordando Mas agora eu tenho um pedacinho de chão meu, aí eu vou engordar Aí eu vou ensinar o povo, que dá dó Eles ficam sofrendo com os porcos deles e eu tranquilo Não, é bom a senhora ensinar assim, porque o povo é carente disso, né Danceda? É mesmo Pessoal, olha que capa que vai ficar isso aqui Ah, bom demais, viu? Que lindo, esse aqui é framboião, Danceda? É Na música do Roberto Caio, ele fala Meu framboião na primavera Que bonito que ele era Dando sombras no quintal É Aqui pega melhor, né? Ai, que lindo que ela tá Eu capinei aqui, porque tinha uma cobra grandona aqui dentro Nossa, cobra? É Que cobra que era, Danceda? Cascada é Credo, o que a senhora fez com ela? Ah, eu consegui tirar ela e joguei ela pra lá A senhora não matou, não mata, né? A senhora falou que não mata, né? Não, eu não gosto de matar cobra, não Tá certo, Danceda Nossa, que lindo Será que elas vieram, ela veio pegar os patinhos? Ela veio pegar os patinhos pra comer Nossa A pata pegou, eu batei as asas Eu vim cá e capinei aqui tudo É que eu vi a senhora andando aqui agora Não é vim ver as árvores Eu fiquei preocupado Falei, gente, será que não vai ter cobra aqui, não? Então vamos lá em cima Vamos lá, Deus nos livre Como é que é, Danceda? Tá todo mundo me ajudando Então a gente tem que fazer a parte da gente Ajudar os outros também Bom dia Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus Oi, pessoal Olha nós aqui de novo Estamos aqui de novo, né, Cleusa? Com certeza, com saúde A Dona Cida falou que hoje vai ensinar a enguardar porco rápido Vai O povo já vai ensinar Vai, mãe? Boa O povo merece? Ah, merece É muito carinho que ela tem recebido É, né? Aí, pessoal, que gostou, se Deus quiser Aí, pessoal, em breve Lá na chácara da Dona Cida Vai estar desse jeito também, né, Cleusa? Ah, vai estar bem organizadinho, viu? A gente já está planejando o galinheiro Já está organizando o pomar, as flores E vai ficar show de bola Para a gente receber todo mundo Mas agora, no momento Vamos aprender a engordar porco? Vem comigo Bora lá Aqui, ó É um copo de vidro, ó Não, a senhora falou que ia ensinar a engordar porco Eu estou vendo a senhora com a... É uma receita? É Ah, não? Então vamos lá Vai aqui para vocês verem É um copo de vidro É um copo americano? É meio copo? É meio copo De açúcar Aí vocês põem aí Guarda Guarda o açúcar Depois tem café para nós beber Mas não pode acabar com o resto Eu não estou acreditando nisso, gente Vem copo de açúcar Aí você pega Volta aqui Já está no jeito Aí eu vou pegar Já está tudo guardado aqui Para ficar fácil Ah, a senhora já tinha deixado pronto aí Já tinha deixado pronto O que é isso? É hortelã? Aqui, ó É hortelã Dá para ver que é um hortelã? Hortelã, ó Aí, ó É um hortelã Olha o cheiro que delícia Aqui é o cheiro Hortelã Então meio copo de açúcar Vários galinhas de hortelã Aí você põe Aqui, ó Vai pôr dentro da panela Aqui, ó Pode ser panela de ferro Panela tem água? Não, está seca Não, está seca Pode ser panela de ferro Pode ser de prensão De alumínio? De alumínio É a panela que você estiver Mas essa aqui que eu uso muito Aí você põe aqui, ó Assim Panela seca, sem nada E joga o açúcar em cima É, aí eu jogo o açúcar Assim, ó Em rígula Aí, ó Aí eu guardo Gente, ó Bom Aí eu guardo Aí eu vou mexendo Aí você vê Tem bastante fogo, ó Tem, o fogo está alto Porque você vai ficar toda a vida Com o porco no chiqueiro A vez Ele fica bonito O porco Ele fica Carninha É Branchinha Muito gostoso Aí você pode Retalhar o toicinho É Retalhar A costela E pode pendurar Assim, ó No fumelo? É Fica com a carne branquinha E pode retalhar E for tudo assim Aí vai trocando Aí de cá Pega menos fumada Você pega de cá Põe aqui Pega o toicinho Põe de cá Vai trocando Assim Fica igualzinho Carne fumada Então essa receita Que a senhora está fazendo Enquanto as pessoas Demoram seis meses Para engordar um pouco A senhora engorda com três É, com três meses Devido a essa receita aí É Só que eu não Não estou engordando agora É por causa Que eu estou vendendo Para fazer a compra Leitão desmamado Para pagar aluguel E para comer E para juntar o dinheirinho Para fazer a casa É, não tem como engordar Mas com três meses Está capadão Bom dia Gente, eu não estou Acreditando nisso Só porque é a senhora Que está fazendo Senão eu ia pôr seis meses Eu ia falar Não acredito nisso não Mas como é a senhora Que está fazendo Dancilio É E jamais A gente se duvido É porque mata As bactérias Da carne, né Ah É igual aquele Deleza É A senhora está Ah, sim A senhora está fazendo O vermífigo, né Para matar os Vermes do porco É isso mesmo Aí o açúcar vai derretendo De um cortelã Tem que ir mexendo Tem que ir mexendo Para derreter de um cortelã Aí 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 faz Que jeito que fica Ó Forte Fica Fica escuro O artelã que faz ficar verde O açúcar O açúcar vira um melado Fica aí, ó Olha que jeito que fica Aí, ó Já está bom Derreteu Ficou verde Já está bom Já está bom Derreteu Ficou verde Olha lá Ficou verde Sim Olha lá Para ver que jeito que ficou Está aí Realmente É duro Está escuro É duro Não, mas deu para ver Tranquilo Tamanho do fogo Nossa, a panela quebra Será que não pegou com a mão Ah, tá Eclareou mais, ó Eclareou mais Aqui, ó Olha lá, pessoal Nossa, que Deus Derreteu Esse aqui é para um capado Para um Para um Ah, tá Essa receita é para um só, né É, para um capado Que está engordando Não tem capado Não vou fazer naquele meu, não Aliás, vou fazer naquele meu, lá Vai Não tem capado Vamos ver isso aqui Vou fazer lá Ficou bom, querido Ficou Agora, ó Agora, eu deixo a panela aqui E eu pego essa Aí capo tudo Não fica nada aqui, ó Aqui Mas aqui é para capado Só que pode pôr o passaporte Mas não vai valer nada Porque essa aqui é para um trato de um porco Aqui que jeito que fica É para o trato de um porco Para engordar Aí a receita Isso aí mata os umbrigos, verme Mata tudo E faz ficar com a carne branquinha Aí você pode retar Saiar e pôr no fumeiro É com essa A costelinha Para comer Gente, olha Da nascida cada dia Qual a novidade? É E fica a carne bonita, gostosa Você já matou porco Que é da carne vermelha? Já Aí se você não cuidar bem do porco Você mata porco Que é da carne vermelha Num pão de erenho E você vai pôr no fumeiro Junta a varengueira Agora dá carne branca no junto E fica o saúde da carne Aqui a mãe não pode pôr para a poeta não Para a porca não? Não, para a porca que vem mojando Não pode não Essa aqui faz até perder os leitão Então isso aí a gente tem que frisar bastante Se é só para porco capado mesmo que vai engordar É para capado Para capado que está castrado E pode Que pode pôr Esse aqui é hertelã Se eu der para as porcas Vai ficar gigantona E não dá certo Aí olha Esse aí é o trato do porco Eu estou só mostrando Que eu ponho em uma lata assim A senhora já preparou aqui o trato? É Você põe Não é mesmo, Creu? Você põe em uma lata pequena assim Você põe em uma lata pequena assim Com poca lavagem Não tem nada na lata Aqui não tem nada não Aí você põe aqui assim, olha Eu pus aqui dentro Agora eu pego a lavagem Eu só estou fazendo a experiência Só porque eu vou para pé das porcas Só para vocês verem que tem que ser Só para ensinar mesmo, né? É só para ensinar Só que não pode agarrar as porcas não Porque é Mata velho E a senhora falou que corre o risco De elas perder o leitão, né? Porra Porque mata velho Aí eu ponho para o trato E pode pôr por aqui de lá vai Dona Cid Deixa eu perguntar para a senhora Que eu acho que a gente nunca gravou isso A lavagem eu estou vendo Que ela é bem consistente aí tudo Mas a senhora põe água aqui misturada? Põe É E põe É porque tem que ter bastante água junto, né? Tem, não perde o leitão Ah, tá Aí para ver Mas a senhora tem que pôr Destante a lavagem, olha Destante Aí para ver O que nós já falamos em outros vídeos Só chegou a ter 80 porco, né Dona Cid 80 porco aqui Olha o baldinho da senhora É um leitão de dia mesmo que se vimou Aí, ó Aí, ó Não bateu aqui mesmo Bateu Aí, ó Tem isso aqui, ó Essa lata aí tem 20 litros? Tem, 20 litros Mas a senhora pôs mais ou menos uns 16 litros aí? É, caiu por porco Põe aqui bem perto para ver como é que faz Ah, desmancha tudo Aí, ó Desmancha tudo O hortelã está aqui no meio Com açúcar Meio copo de açúcar Aí, padeu Agora, deixa aqui Porque não pode dar para a porta Não pode, né? Não Se eu der para elas O cachaço pode Mas A senhora não tem nenhum para engordar agora hoje? Não, não tem Não tem Tá bom Eu vim de tudo, leitão Tem só porco morjando A senhora quando vai na cidade, a senhora traz só o resto de comida, né? É só o resto de comida Aí, ó, que chega aqui, que a senhora prepara Aí, ó, que chega aqui, que eu preparo Aí, ó, eu vou lá buscar Lá, vai estar para fora Vai lá, que nós vamos gravar Nós não gravou ainda Enquanto tem umas galinhas ali já com pintinho Que eu mostrar para vocês As outras já está Tirada, ó São várias raças misturadas Aí é muito pintinho, né? Olha que beleza Mais um vídeo aqui com a dona Cida Pessoal, olha essa cena Ela vai preparar lá para lavar, pessoal, ó Aqui é coisa boa, ó Eu penso que é coisa ruim, ó É um bolo, né, da Cida, ó Olha aí, gostoso Ô, Belo Oi, tá bom? Como é que você está, irmão? Tá bom, aí eu estou firme, graças a Deus Mas mostra todo mundo mesmo, né, Belo? Estou pelejando com o almoço ali Você acordou agora não, né? Não, faz tempo, mas tem vontade Mas você está fazendo almoço? Estou fazendo almoço com roupa cidade Aí, pessoal, a dona Cida já foi lá em cima Lá no carrinho Para buscar as lavagens aqui Porque aqui ela vai colocando água Vai colocando os ingredientes Igual ela falou, né? Aí, pessoal, é assim que essa mulher está vencendo Né? Trabalhando Agora lá no chão que eu não vou pagar a legião Aí eu vou engordar Porque aí não precisa de eu vender Para vender os porcos aí eu vou Você vai engordar para a senhora? Vou engordar, não é para vender, não Para mim, para mim Passar a comer... Fazer na lata Carne na lata e comer na gordura de porco? É Do jeito que eu ensinei A carne não fica carne vermelha Fica branquinha a carne A gente retalha a costeirinha Põe no funer Nossa, que delícia comer Fica derrumada Ah, fica uma delícia Porque é igual eu falei esses dias Antigamente não existia o bacon Aquela coisa era feita do fumeiro, né? Era feita do fumeiro Só que não pode é dar para a porta Aí você pode engordar É para... Você pode engordar e matar o germe dela E engordar Engorda rápido Aí não fica seis meses Eu fiquei achando grato dele falar Que gastou seis meses para engordar o sapatinho para comer Às vezes as pessoas veem a senhora preparando a lavagem assim Muita gente até comenta Mas isso aqui, gente Desde que o mundo é mundo Porque era engordado desse jeito, né, Nascida? É, a pessoa dá o bardo na casa dos outros E manda ir juntar o trato Aí junta a lavagem Aí põe... Aí não pode dar lavagem, né? Se pegar da casa e pôr Porque ela está com muito sal Aí tem que pôr água Se não pôr água Ela perde o leitão Se cair do pão Ah, sim Antigamente tinha um ritual, né, com esse balde A pessoa deixava o balde na casa dos vizinhos, dos amigos Engordava dois porcos Um para o dono do porco E o outro para dividir para os lavageiros Era desse jeito mesmo? Os lavageiros Cada um ganhava um pedacinho no final das contas Nós morava numa fazenda Tinha onze casas E nós pegava lavagem deles também Para engordar os nossos porcos Aí quando matava também Levava um quilo cada um Um pedacinho cada um Um pedacinho E ficava todo mundo feliz Todo mundo feliz Fazia festa quando matava o porco É, bom Aí pessoal, é desse jeito, ó Conforme eu falei Desse jeito que ela conquistou Milhões de amigos Milhões de pessoas Que ajudaram ela a comprar A sua chacrinha Se Deus quiser Logo ela está lá Engordando seus porquinhos Criando seus cachorrinhos Nossa, eu vi que diminuiu um pouco de cachorro O que a senhora fez? Já veio gente aqui E adotou Dessa aqui, ó Dessa aqui, ó Quando você chegou aqui Não tinha um punhado desse aqui Aqui, ó Mas, mas Você viu Tinha um punhado desse aqui, ó Eu lembro que a senhora tinha 45 cachorros Foi Aí eles Ficou pedindo Falando assim Que lá não tinha nem a criação Que era bobagem Ah, então Eu fiz cacos muito Então o pessoal Está adotando os cachorros aqui? Eles vêm cá para visitar Sim Aí chega na hora Eles querem cachorro Eles querem gato Tinha muito gato Mas nós deu Eles vêm no vídeo, né? É Eles vêm e pegam A gente pega e dá Ah, pessoal Vamos ver a dona Cida Pela primeira vez aqui no canal Anjo Português Tratando seus É, nunca foi Tratando seus Não Não Porque é a sala surda Na cancela Ah, a senhora Tem um lugarzinho Que a senhora já fez aqui Para tratar deles Ah, não precisa ficar Entrando lá Está virando aquela brigaiada Um pouco esfregando, né, dona Cida? É Olha que legal O senhor mesmo que fez isso aí, dona Cida? Foi Legal Aqui tem um palco e outro Aqui foi através de um palco Nossa, eu vou Quando Eu fui no mangueiro lá Fazer o contrato Aí a gente não fala nada Pois é Essa é a vontade Gente, né? A senhora A senhora ficou com vontade de ensinar? Ah, não Aí não estou a senhora Que suprimento Ele entrava cá A água A água A lata A mangueira Depois pulava na lata Derrubava tudo no chão A lavar Aqui é bom Caste ver Não, é muita coisa Esse aqui é manjoca cozido É Manjoca Não, Cida, o porco come qualquer coisa Ou tem alguma coisinha que ele não come? Não, como coisa Não põe Qualquer coisa Cedo eu dou lavar jalinho E de tarde eu dou É ração Eu misturo ração na lavagem Pra dia Pra dia Pra dia Pra dia Ah, pra não ficar com fome à noite? É, eu ponho Agora de Durante o dia É, porque eu estou aqui, né? Eu ponho Lavar Isso que a senhora está fazendo agora É coisa que a senhora faz todo santo dia? Ah, eu não faço não Você viu que é essa bonita? Tá lindo Você quer de domingo a domingo, Dona Cida? É, de domingo a domingo Hoje eu já vi Porra Ah, tá Você vai juntando aí Porque depois já põe de uma vez É Depois põe de uma vez Deixa eu perguntar de novo Isso aqui Dona Cida O mesmo coxo que só põe a ração A lavar Só põe a água? Não pode Ah, não pode? Não, tem que fazer o coxo Então tem que ser separado É Você faz um buraco assim Olha a mudagem, né? Você faz um buraco assim no chão E vai E põe uma lata de 20 litros Assim você tem que abrir a lata de 20 litros Aí você vai cortando ela certinho E encaixa no chão Aí depois você vai Você bate aqui Você bate Capa Bate Capa Bate Capa E se torta Essa aqui, ó Se torta Essa aqui E se torta Encaixa assim Aí depois você põe do outro E outra por dentro Assim Aí você põe a ração Cimento Aí vira um coxo Ah Aí vira um coxo Aí você põe a água Porra Cida ideosa É, mas eu tô com vergonha De mostrar meu coxo Com a água É assim Tá feio? Eu tenho que mostrar As coisas bonitas, né? Ah, não, mas Não pode pegar Leitão dela, não E elas estão todas Esperando a comida hoje Cidê, ó Agora a senhora entra lá Entra Depois que eu ponho Entra 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 Dentro E as são bravas, dona Cida? Hã? As são bravas? Não Quando tem leitão Que é Aí eu posso entrar aí normal? Pode Não tem Pode entrar Não, vou deixar a senhora entrar primeiro Não, pode entrar primeiro Deixa eu ir lá, pessoal Tentou que ver Deus me lê Se é a busca aqui, não, né? O que que vocês estão? O que que vocês vão deixar bravas? Mas se tiver leitão Não pode pegar Se tiver leitão Não pode entrar aqui, não? Não, não pode entrar Aí eu estou Aqui dentro Ah, que a senhora falou que faz É Nossa, fica bem feita, dona Cida Ah, fica torto Não, é isso aí É isso aí que a senhora falou que ficou feio? Olha lá Nada Tá bonito, dona Cida Não Aí eu pus muita coisa Tá pesado Tá ótimo É concreto mesmo que a senhora faz, né? É Já fiz bastante Aí pessoal, ó Preparando pra tratar dos porcos Aí o cachaço aí, né? Esse aí não tinha filmado ele ainda Não, esse não É porque às vezes o povo não viu Esse tava lá com os parentes meus Pra encontrar essa vez Eu não tava aqui, ó Porque às vezes as pessoas Vê só a porca, não vê o cachaço, né? É, só que a gente é bobo Aí o pessoal tem o cachaço também, tá vendo? E tem uma vazia pra cada um É, uma vazia pra cada um Ah, tá, evita brigas, né? Bom, elas não mordem É porque não tem leitão Mas quando tem leitão Aqui pula na gente igual um gato Ah, ixi, vê esse tamanho aí Dá pra correr dela aí É Mas quer ganhar um Você ganhou o leitão gato Pra vir cá pegar um A presa, senhor? A presa, senhor? A presa, senhor A senhora faz esse desafio A pessoa que entrar aqui Pegar o leitão Você vai dar um? Tô Não, mas tem que pegar Dessa aqui, ó Da menina Agora, ó Ai, eu pego Eu pego Não vai dar pra encarar, não Eu pego o leitão Não quero ver É, eu não pego nada Aí você pega Essa aqui Essa aqui pega Essa é a mansinha, né? Não, essa aqui é a cinha dela Só que Ela é mansinha Mas quando põe comida Ela é Manção, né? Essa aqui é a cinha dela Essa aqui é a cinha dela Ai, essa aqui é a cinha dela Essa aqui, ó Essa aqui é a cinha dela Essa aqui era a cinha dela Essa aqui, essa aqui quase morreu Era mansinha Vai separando Vai Vai pôr numa Aqui, outra ali Cada um tem o seu coxo Pra não ter briga, aí, ó A gente vê a dona Cida fazendo isso aí, pessoal Dá uma vontade de ajudar ela, né? Vai falar uma coisa Ela faz isso De domingo a domingo Aí, ó Dá vontade de falar Nada, Cida Deixa eu pegar um balde aí Pra ajudar a senhora Aí, ó Não, você quer ganhar Você quer ganhar o leitão dela Tudo A creusa filma E o senhor corre e vai pegando Se eu pegar, é seu Dela Não quer não, dona Cida Tem mesmo Uma mordida de porco Diz que é Diz que é perigoso, né? Ela derruba Ela é muito grande, né? Bem no clarinho E falou E a lavagem Eu sei que é muito ruim a lavagem Passa bem Olha a lavagem aí É muita coisa misturada, né, dona Cida? Bonito Bonito demais, aí Reste de alimentos E ração Não é ralo, né? Só que tem errado Mas tem que ter água junto, né? É, por causa do... Ah Por causa do sol Não mata meu bebê, né? Não mata meu bebê, né? Não é que eu já passei, ó Tem fé Essa aí tem brinco, né? Tem Olha aí, pessoal Ela tem brinquinho, ó Balançando lá de baixo O queixo dela Chama porco de brinco Aí cada um na sua vazinha Acabou a brigaiada Acabou a... Os gritos Não, se deu porco Não cai aqui, não Então... Pessoal, olha isso aqui Esbarrancou Tá vendo? Olha Caiu a cerca todinha ali Pra onde era a cerca Caiu lá embaixo, ó E os porcos Nem chegam aqui próximo O máximo que vem É só até aqui Tá vendo como é que o bicho é ativo? Né? De boa Aí, ó Tudo tranquilo Acabou aquela brigaiada Aí, ó Sempre a gente chega mais cedo Ou mais tarde, gente Hoje nós chegamos no momento mesmo Que ela tava Preparando pra tratar Dos seus porquinhos E eles comem com vontade mesmo, ó Tranquilo É gostoso Vê, né? Eu gosto de ver animal assim Alimentando também Olha isso Olha, ó Cada um no seu tamborzinho Não pode deixar sem água também É fácil de perder Aí dá prejuízo pra gente Se ficar sem água? É Nem que eu pus água na lavagem Não pode ficar sem água Olha lá Olha lá Como é que tá gorda? Então Tava olhando isso agora Ficou redondinho, ó Fica redondinho Porque tá mojando É, né? É Aí já tá Quando eles começam a andar De um coxo pro outro Porque já tá cheio Porque ali, ó Cenoura, milho, chuchu Couve Olha lá, ó Aqui, ó Sementes de abóbora Aí já trouxe a água Agora pra eles, né? Aí o Coscadão Acida Mesmo fez, ó E ela é engenhosa Olha aí, pessoal Preparou essa bancada aqui Igual a que é a de pôr leite Em carroça Olha lá O cachaça tá comendo Comecei a arrumar isso aqui Eu joguei a água e barriei, ó Ah, sim Isso aqui no caso É Quando elas criarem Quando elas criarem Só põe as aí É Olha lá o portão dela Eu põe ela aqui Ela fria aqui E come aqui E come aqui E agora frio Porque tem Eu jogo água Jogo água e barrei O cimento junto? Não Só barro Só barro Só barro Tem que barriar Senão é que Aqui tudo de Bicho de pé Ah, é? É, tem que barriar, ó Então isso aí Que acaba com os bicho de pé Porque Eu venho aqui sempre Eles falam lugar que tem pouco Tem bicho de pé aqui Nunca vi bicho de pé aqui, Nascido? Não, porque eu barrei Bicho de pé Então o segredo é esse É esse Que jeito O que é barriar? Ué, eu jogo água O povo passa a mão assim tudo Aí o bicho de pé acaba? Acaba Mas não é a escritura de bicho de pé Ué, então Eu nunca peguei um bicho de pé aqui Tem lugar que você vai Uma vezinha já Aí pessoal A dona Cida é igual fala Isso aqui Olha como é que está O ninho das aranhas ali Ela não desmancha Fala, não Tudo merece viver Em paz e harmonia Olha lá Olha a aranha Está indo, olha lá Olha como é que é Está dormindo agora De noite já sai todas Olha ali Olha lá pessoal Até a cobra, viu Cleus? Que ela achou ali Ela não matou Ela tocou ela, né Nascido? Está vendo, foi Cleus? Foi a primeira vez que você viu cobra aqui? Não, sempre eu vi É? Eu joguei ela para lá Para ela ficar no mato No habitat dela, né? É Tadinha Pegar ela e matar Para que ia? Não Olha, mas que você Na horta eu peguei uma Só cobra lá com a mão Credo, Cleus Você pegou com a mão É É só Pegar um pauzinho assim Firmar a cabeça dela Pega atrás do pescoço E leva embora É, vocês têm coragem demais Eu não faço isso É, mas dá dó A gente está no habitat dela Não, é, não Matar também eu não gosto Assim, mas Vai pegar e É, se tivesse aqui Uma que eu mostrava para você A piaga E você não tem medo, Cleus? Não O que que a senhora acha Diz, dona Cida? Ah, eu não tenho coragem não Eu fui fazendo assim Com o pau Joguei ela longe Eu levei ela Joguei ela para lá Perto da ponte Foi tocando ela É, foi tocando ela É, dona A Cleus É que ela está com a mão Ela está com a mão Eu trouxe uma para o Belo Bezer O Belo ficou bravo comigo Bezer, cobra? Não, eu trouxe uma cobra Para ele ver Ele ficou bravo comigo Solta isso, mulher Você está doida? Que cobra que é? Você lembra? Essa que eu trouxe Era a jibóia Ah, a jibóia não morde, né? Não Mas eu já levei Aquelas que parecem Um canduíte De duas cabeças Que eles falam Que é de duas cabeças, né? Porque ela não tem rabo Sim Tanto a cabeça Como a rabo é igual Eu peguei uma daquela Porque eu vi a língua dela Saindo para fora Eu vi de que lado Estava a cabeça Peguei uma coral Nossa, a coral é brava A coral morde É que o rabo Tem que pegar Não tem que carregar Ela é escondurada Ela carrega escondurada Não deixa o rabo dela Ela consegue dobrar De uma vez a coral Agora bateu um papo Com o Belo E você pegou ela Mesmo assim? Pegou, não tem medo não Criuza do céu Tem que saber pegar Ô Belo Oi Me fala isso aqui A Criuza trouxe uma cobra Aqui para você ver Na mão Pegou uma Pegou uma lá na horta A outra pegou aqui, né? É A outra pegou aqui O que você acha disso? É doida? É coragem demais, né? Coragem demais Mas a cobra é o seguinte A cobra se você pegar No pescoço dela ali Pegar e segurar Ela não morde Mas e a confiança Para fazer isso, não é mesmo? Tem que ter muita confiança Se você erra também Já era, né? Ah, se você errar Ela pega mesmo A cobra não tem Escapa não Eu aqui, ó Aqui é pé de chuchu ali, ó Eu não estou enxergando direito Enxergo, mas não é Não é aquela É 100% É Aquilo que eu falei assim Ali tem muito chuchu, velho Vai para você fazer Aí eu peguei e fui lá Olhei e vi dois Peguei dois E abrindo as folhas assim Campeando Você calcula que lá Tinha um hulotu Desse tamanho, assim Não pede chuchu? É Em cima, né? Na minha cara, assim Olha, na minha cara Aí eu peguei e falei Você está com mentira, cara Não tem chuchu aqui, não Ela falou, tem Aí veio abrindo e falou Olha aí, que bruta cobra E você não tinha visto? Mais grande assim Eurutu 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 é aquele Que não é robótico, né? Não, não erra, não Mas parece que ele está Meio bobo, velho É por causa Que graças a Deus Eu rezo bastante Sim Para evitar de cobra Dessa coisa errada Sim Então parece que Deus O rei para a gente É, Deus não vive Nossa senhora Quer dançar? O xeracossu O xeracossu Já mordeu nela Já mordeu? Deu um trabalhão Até desmaiou Nossa senhora Faz tempo isso? Faz tempo Ela era pequena Ela tinha Ia fazer quatro anos Foi no chiqueirão dos porcos Mordeu assim no joelho dela Aí levava para Santa Cássia Estava até desmaiada Nossa Aí ela ficou lá Parece que dois meses internada Por causa dessa mordida Por causa dessa mordida A guata pegando a cobra com a mão Então, Cleusa Vai para você ver Você já foi mordida E hoje você ainda pega a cobra Você não tem medo Eu fui picada bem pequenininha Ela assustou e meu irmão nasceu com o susto Que ela teve de eu ter sido picada Então é uma data assim mais ou menos marcada Porque ele faz aniversário em outubro Então eu fui picada em outubro Mas eu tive muita reação Pelo mesmo não tem Não nasce na perna Não nasce debaixo do braço Não nasce no braço É a reação Todo mundo que é picado de cobra Não Ah, é? Você tem só na cabeça e na sobrancelha É Maior Ô, dona Cida Mas aí a senhora Já estava na época de nascer o neném mesmo Ou ele nasceu? Estava Está na hora Está na época de nascer o Roberto Aí eu tinha o Roberto Foi no dia que ia ficar a cobra Ficou ela Aí a senhora assustou tanto Que a senhora já É, assustou e tanto Deus me livre O susto que eu levei Havia uma cobra picando os outros Deus me livre Eu estava assim Se ele já não está pegado na mão dela Assim era Era um coelho de pedra E eu cheguei assim perto E eu cheguei na mão dela A cobra veio e pulou Nossa E aquela jaracuço Ela é brava Ela corre, né? Atrás dos outros Ela é uma que corre Ela é ligeira demais É Deus nos livre Olha o caqui, pessoal Caqui, ó Dona Cida Sei que a senhora vai fazer Mas a Cleusa agora Seria tipo um enxerto Alguma coisa? É Para levar Para plantar lá Para ter É Para ter As coisas para colher As árvores, né? É muito caro As frutíferas É muito caro Então nós estamos fazendo Colhendo as mudinhas aqui Aqui é 50 reais a muda 50 reais a muda aqui? É De pronto Aí a senhora está fazendo? É Eu quero ver que jeito Que faz esse enxerto aqui A Cleusa aqui Vai fazer Jancadona Cida Pessoal Isso aí é um pé de limão? Não, isso aqui é laranja A laranja? É Ela está tirando Uma capa no caule ali Pessoal Está descascando o caule Aí é Pessoal que não sabe Vamos aprender Esse aqui ali Cortar a muda e levar Não é diferente As poças a gente Para comprar tudo Não vence Imagina Se vai comprar Dei muda Já são um Tem que fazer A casa lá, né? 500 conto, né? Se comprar Dei muda O que é isso aí? Saborosa? Não, babosa A babosa Ela é cicatrizante, né? Cicatrizante E raizante A babosa Ela é cicatrizante Ah, tá Cicatrizante Ah, passa a babosa Aí vai brotar Outra aqui Gente, eu não estou Olha, não estou acreditando Essa dona Cida Mais a Cleusa aqui Aí, pessoal Olha lá A babosa Fica toda untada Ali com aquele gel da babosa Ela pega um saquinho De plástico O que é isso aí? Esterco? É, esterco Com terra É Ah, tá Esterco com terra Prepara Esterco orgânico Sim Que a gente mesmo faz aqui Ah, tá É o compostagem É Olha, pessoal Assim é onde ela Fez o descarte Está casca Ela passou a babosa E está pôndo sacolinha ali Aí brota Na espirilela Isso é uma fita adesiva, né? Fita crepe Ela amarra a fita lá É só para manter Olha lá E agora põe uma água ali Deixa eu pegar Aí vai brotar, né? Pronto lá A dona A senhora não vai me falar Que vai sair raiz ali? Sai Raiz? Vai sair raiz Aonde você acortou Passou a babosa E pôs a terra? É Vai sair raiz Gente Olha lá Coloca a água lá dentro Agora Sabe o que é interessante? É Essa aqui ainda não Mas as outras Que eu e a mãe Fez São mudas Que já As árvores já dão fruta Aí Quando a matriz Der o fruto O enxerto Que a gente fez assim Que a gente plantou na terra Vai dar fruta achando Que ela está na matriz Então não vai ser aquela fruta Que vai demorar Para produzir Assim que a matriz Der a fruta O broto também dá Então isso aqui não é feito Só em pé pequeno Se não você faz Em árvore grande Assim também? Ah, tem umas aqui, ué Aqui, nós vai levar Um inseto Esse gai De Jabuticaba? É E aí é um gai só Que nós vai levar Gente, elas já fizeram aqui Olha Ah, tá A boneia leva Um gai de jabuticaba É um gai que tem Então, só para a gente entender Onde você corta aqui? Onde que vocês cortam? Aqui embaixo, ó Você corta o galho aí? É, corta o galho aqui E o dia que essa aqui produzir Essa aqui também vai produzir Então você vai cortar o galho aqui Vai levar Enterrar isso aqui tudo Do jeito que está aqui Com a terra que vocês põem Tira o tambor Tira o tambor E põe a pelota de terra É E já planta esse galho Gente, olha Que coisa E ela já produz Junto com a outra Junto com a outra Ela pensa que ela está grudada Na mãe ainda E pode fazer em qualquer árvore? Qualquer árvore? Qualquer fruta? Qualquer coisa? A gente fez na mangueira No abacateiro No caqui Para tirar uma muda Tem mais ali? Só vamos gravar mais um aqui Deixa eu ver aqui Aqui, na mangueira Foi na história Que leva o galho aqui Tem aqui um pouquinho Você quer educar aqui? É Olha, pessoal, olha Porque a mangueira está pronta Agora tem que colocar aqui na itália Corta aqui Porque aqui já vai criar raiz Corta aqui Leva o galho para plantar Vamos ficar soltado aí, pessoal E quanto tempo demora Para eles dar raiz ali, Creusa? No máximo 60 dias 60 dias? Já pode cortar e levar? Não, aí se você cortar Você tem que pôr em um vaso Na sombra primeiro Se esperar mais Já pode ir direto para a terra Ah, tá Então depois de 60 dias Já pode plantar direto Mas se cortar com 60 dias Tem que pôr descansando Tem que pôr em um vaso Isso aí a senhora fez Com a mangueira, dona Cita? É, aí, ó Aí, pessoal, olha Ah, tá Aí depois corta ali E leva essa parte Que já é uma muda, né? Já é uma muda Com raiz e tudo Só enfiar na terra É, e vai dar manga aqui E esse galho O dia que essa mangueira Estiver Essa aqui estiver dando manga Esse galho vai produzir também Por isso que a gente vê Algum Algum Coisinha Produzindo pequenininho, né? Olha, gente Eu não sabia disso, Cleusa Aí, ó Vivendo e aprendendo Aí tem remédio E tem morango E é de todas as cores aí, dona Cita? Tem morango Morango Isso aqui a senhora falou Que era para enfeitar O muro do lado de fora lá, né? Isso aqui é para enfeitar O muro do lado de fora E aí, pessoal Ela vai por lá Do lado da estrada ali Para enfeitar a chacra É tudo flor Olha o esterco que está isso aqui, gente Olha como é que está fundo isso aqui Isso aqui escorre O esterco fino mesmo aqui Só que já tem O morango não pode plantar de fora, né? Não, morango não Então esse é o Diano Esse é o Diano Chegou da roça agora, né, Diano? É Cheguei agora Vem com ciá aqui na mãe E é você que mora lá, como é, quando você está aqui? É Que dorme lá na... Eu posto no condinho lá de boa É? É E é gostoso mesmo? É bom, ué Nada incomoda? Não tem barulho de nada? Não, é encegado Tranquilo Aí para você ver Nós não tínhamos mostrado ele no vídeo ainda, né? Não, nem uma vez Ele que dorme no condinho, que sempre eu falo, que é a caminha azul A primeira caminha ali? É a primeira caminha dele E ele adora dormir lá Lá chode? Não, lá é bom Você gosta de morar lá? Não, lá é bom Dá para dormir, né? Sossegado, né? Não tem goteira lá, não? Não, é bom Dona Cida foi uma pedreira boa lá Foi Ficou puxou, né? Ele achou bom Aí, pessoal A cama do neném Esse aqui? É Esse aqui é a cama Ele já veio Vai dormir hoje Ele está no vídeo É, hoje ele vai dormir? É, hoje ele vai dormir aqui Ele gravou Ele está no vídeo Ele dorme de cá Eu dormo de cá, ó E o senhor dorme daí? Aqui, é E agora ele falou Não goteira aqui mesmo não, né, Dona Cida? Não Olha, o pessoal está limpinho, ó Tranquilinho Chega de noite A gente vai dormir sossegado Tranquilo, né, Dona Cida? É tranquilo Sem emolação E o álcool gel dele está aí? O álcool gel dele está aqui Ele gosta É De noite ele passa Não fica sem álcool gel de jeito nenhum? De jeito nenhum Tirar a guia é dano Ele tem que dar conta Mas está certo Tem que se proteger, né, Dona Cida? É Aí o pessoal Essa é a casinha da Dona Cida, ó Pessoal, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês Vê aqui, ó Realmente nós temos que Acabar de colher o milho lá E já começar a fazer a casa da Dona Cida Porque aqui A enxurrada estourou os canos É isso, queridos? Estourou, levou todos os canos nossos embora Tudo embora? Levou tudo Eu estou vendo a Dona Cida lavando ali Uma espécie de roupa ali Essa água aqui De onde que ela vem? De lá também? De lá Lá do riozinho Mas que jeito vocês fazem pra lavar ela lá? Como é que vem e manda água pra cá? Com a bomba Ah, tem uma bomba lá? Tem uma bomba, sabe? Só que a gente prefere esfregar a roupa aqui E depois levar pra enxaguar lá Porque se essa bomba estragar A gente fica aí zerado de água mesmo É, realmente vocês vão ficar sem água, né? Pra beber e pra fazer comida Nós já não temos Já buscam na cidade Agora, pra lavar a roupa A gente estrega aqui Que é ruim ficar agachada no rio Pra estragar E depois Leva pra enxaguar lá Ah, tá Então aqui A bomba que vocês têm lá Manda lá Você falou que é uma bombinha pequena, né? É Manda ali pra aquela caixa lá em cima Você esfrega ela aqui Enxagou lá no rio, no corvo? No rio E a água de lá não dá pra tomar? Não, não dá não Nem pra fazer comida? Também não Tem que buscar lá na cidade? Só pra tomar banho, lavar roupa Tá Pessoal, tanto que elas vão andar longe pra... Nós não gostam de enxaguar aqui Porque nós tem medo da bomba estragar Pois nós não tem água Não, é É É É igual a senhora falou Deixar ela Poupar ela, né? Porque vai dar bomba Porque vai dar bomba Pessoal, lá pra cima da casa dela Que tem o rio Passa lá, ó Ó pra você ver a distância que ela vai andar Vamos lá O corvo passa aqui próximo à casinha da dona Cida Olha o sacrifício que essa mulher tá enfrentando, pessoal Busca a lavagem 3 a 4 quilômetros cedinho Lá na cidade E pra lavar a roupa Olha, pessoal Vocês pensam que é brincadeira Que a gente tá fazendo sensacionalismo Mas não é não, gente Elas tá fazendo isso aqui direto Todo dia que vai lavar a roupa Olha Que bem que ela falou A água aqui tá meio assombrada Então não dá pra tomar E nem pra Fazer Comida Lá pra você ver os cachorros Nada lá Né? E ela tem aquele cano ali Que ela pôs Agora Novo Pra levar água lá pra casa Porque os canos que levavam tudo Estourou tudo Que era E é natural Eles estouraram Olha, pessoal Olha Vou mostrar uma coisa pra vocês Ali passa o asfalto E aqui Essa água vem debaixo do asfalto Aqui Aquela filha tá lavando ali Vai lavar a roupa lá, pessoal Olha Essa aí Ela não tá nem não Ela desce mesmo Olha isso A coragem dessa mulher Olha lá, pessoal Onde ela tá lavando a roupa? Qualquer gente fala, pessoal Ela tem que pôr ali no chão A roupa já Essa boada Ela vem enxaguar aqui Olha lá Olha lá, pessoal Olha se tem base Eu vou gravar Deixa gravando aqui, gente Então a cena dessa aqui É de emocionar a gente, né? Aí vai embora, né? Coloca na carriola ali Olha lá Quantas vezes vocês lavar roupa por semana, Cleusa? Uma vez Uma vez? Uma vez? Não aguenta lavar todo dia Não aguenta, né? Porque, olha aí, gente É que eu falava aqui Levanta de madrugada Quatro e meia da manhã Vai buscar a sua lavagem Os alimentos pros cachorros Pros porcos E quando vai lavar a roupa Tá enfrentando isso aqui agora Porque aqui deu uma chorrada muito grande E arrancou os canos Olha lá A veia pessoa A veia pessoa pensa que nós estamos fazendo aqui só pra gravar, né, Cleusa? Ah, não é não Nós faz essa vida mesmo Então é que eu falo Eu vi a brusa de escola do meu filho O ano passado eu tenho que trocar duas vezes É Com a água lá Agora esse ano aqui O meu irmão vai levar toda semana pra minha cunhada lavar pra mim Porque a brusa branca vai perder É branca, é Pessoal, aí a roupa é pesada A coberta A cobertura, né? Eu falei isso aqui porque Desde o comecinho a gente só trabalhou com verdade Então não seria agora que nós íamos mostrar uma coisa que não fosse verdade, né? Aí, ó Tá vendo, pessoal? E feliz da vida Porque eu consegui o sonho delas, terrinha Tá vendo? Essa é pesada, hein, gente? A dona Cida é muito corajosa, gente Tem coragem demais Trabalhadeira demais Mãe É Conta pra eles De quem que a senhora lembra quando a senhora tá lavando roupa aí, tá? De quem que a senhora lembra quando a senhora tá lavando roupa aí? Ah, eu lembro que a avó minha Ela lavava a roupa Era numa mina Mas era facinho Tinha Bica A bica era de Cunha Que era de Cubricado Que ia de cubricado Ah, era aquelas teias comum? É Agora aqui não Aqui é o ajeito 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 Aí A senhora lembra da avó da senhora Mas eu lembro Tem uma recordação da minha mãe também Ela ia Ela ia minha irmã Lavar no rio também Eu lembro que eu era pequenininha Que eu ficava Elas colocavam Tem um monte de roupa na Na grama pra clarar Fala tão bonito Aí a gente volta longe Quando a gente tá Faz uma viagem, né? E hoje vocês colocam onde a roupa secar? Lá na cerca Na cerca? Ah, tá Olha lá, pessoal E eles não deixam a bomba aqui Porque senão Eles têm medo de uma outra Enxorrar a dona grande E levar a bomba embora Olha lá A bomba, ela é submersa na água, né? Você põe o pau ali pra pôr a bomba Olha lá E ela O que eu falo, gente É elas mesmas que tem que fazer Não pode ficar esperando outra pessoa fazer por elas Porque não tem Então é onde elas vão criando Vão inventando Vão agilizando E fazendo as coisas Dona Cida A senhora tá feliz fazendo isso? Tô Realizou o sonho, né? Realizou o sonho Agora eu tô feliz Agora em breve é casinha, né? Já em breve é casinha Deus quiser Pessoal, essa aqui é a casa da dona Cida Conforme a gente falou Ela é feita de lata Deixa eu mostrar as latas aqui, ó A dona Cida é lata como essa aqui, ó Ela foi abrindo as latas E fazendo aqui a sua casinha Que pôs um pano também de café aqui E ela não quer energia mesmo aqui dentro Olha, ó Pra provar isso Olha a energia onde é que tá Olha o fio ali, ó Na porta da casa da dona Cida tem um fio Tá vendo? Ela falou que gosta de deitar e dormir tranquilo Sem energia, sem nada pra... Olha, pessoal, as duas trabalham em conjunto Gosto demais de ver amizade delas Né, mãe e filha? É duas parceiras Olha lá, ela liga a tomada lá Tá nascida emenda o cano lá, lá Pessoal, o vídeo desse aqui é vídeo de 2 milhões de visualização e não de like, né? Olha isso, olha lá Ela amarrou lá pra bomba não ir embora o pau ali pra segurar, pessoal, olha E a bomba, pessoal, ela tem que ficar dentro d'água mesmo Senão ela não joga água Olha lá, ó Será que a hora começar a funcionar? Bom, eu ia falar que às vezes o pau podia sair dali Mas vocês fazem isso direto, né? Eu vou lá ligar Não ligou o carro, mas já liga lá pro pessoal de água Tem que ligar lá embaixo? Lá embaixo Lá na tua casa, Clê? Fica aqui, Clê Fica aqui, Clê Eu vou ligar aqui, depois eu ver assim, lá embaixo Olha, olha Uh! Ah, pessoal, ligou, ó Olha lá Olha o som da bombinha puxando a água, ó A York enche a caixa lá, vocês vêm aqui e desligam Desliga lá Desliga lá e vem Vem aqui e tira a bomba daí E leva pra guardar Guarda lá Olha como é que fica bonito o chão, pessoal Nas flores Vou ajudar Framboião A água de lá enche aquela caixa lá? Enche para as duas e as duas de cá Ah, tá Ah, ela é duas, né? Foi vocês também que pôs com as caixas lá? Foi Vocês que fez a cimentadinha e carcou ela lá? O meu irmão que subiu lá tem medo de altura Olha, você pega, coloca com a mão e tem medo de altura Eu tenho vontade de andar de vinho Tem vontade? Tem, mas eu tenho medo de altura Enche aqui para tratar dos corpos Para tratar dos corpos, águas para as galinhas e águas aqui Para tratar dos corpos, águas para as galinhas É tudo daí? É Não é surpresa não, é bom, né? É gostoso É muito legal É muito legal sem trabalhar A senhora falou que gosta de viver assim, né? É Fazendo as coisas, né? É, trabalhando, fazendo as coisas Não cansa nada Hoje eu anotei uns números do pessoal do grupo do WhatsApp Para mandar uns beijos para eles Então manda aí Ixi Pode pegar lá Enquanto isso Está aqui, ó Está aí no bolso já Está aqui Ah, o pessoal que vai pedindo, é isso? É, o pessoal do grupo do WhatsApp Que eu fiz um grupo para mostrar o dia a dia dela Rotina Mandar abraço Mandar beijo É a Vilma de Ipiúna, Minas Gerais Simária Moreira de São Benedito das Areias Iracy Silva de São José do Rio Pardo Rita Costa de Campinas Andréia de Serrana Romilda de Contagem Rosângela Cabral de Alpenas Vando Regiane Imanu de Itamugi Olha Dona Cida de São Carlos A Rita de Escarpas Capitólio O Adriano do Mel e a Marisa de Centenário do Sul Santa Catarina E o Alessandro Queiroz do Rio de Janeiro E tem mais gente, só que Eu vou botar um pouco e vou ficar para o próximo vídeo Tá bom Cleo, você viu o vídeo do Eduardo? Ficou bom, né? Nossa, que show de bola que ficou aquele vídeo Ficou muito maravilhoso Um beijão para o Eduardo também Ah, gente boa demais Meu amigo, parceiro lá Ficou lindo, maravilhoso Sim Pessoal, vocês devem ter percebido aí No nosso canal Que um vídeo da Dona Cida foi deletado Foi excluído, né? É porque o YouTube É uma plataforma igual fala É uma das mais completas que tem, né? Uma das mais perfeitas E tem algumas diretrizes Que se a gente não respeitar Eles vão excluir mesmo O que que acontece? Você mostra número de RG, CPF Algum número Dados pessoais Corre o risco de sofrer uma cronagem Ou a pessoa pegar esse número E usar para má fé Então o YouTube está certinho, sim Nossa, de maneira alguma Mas quando aconteceu isso Me falaram, me avisaram Que tinha sido excluído Eu, de maneira alguma Fiquei... Eu entendi na hora Falei, não Realmente nós pecamos No calor do momento Aquela emoção de mostrar ali Que a gente... Todo mundo chorou lá Aí o que acontece? Pecamos nessa parte aí Deixamos aparecer o número Da dona Cida ali E tem diretriz, gente Crianças, bullying Sei tudo O YouTube não permite Político Politicagem Armas Parabrões De baixo calão Nudez E dados pessoais E nós deixamos aparecer isso Aproveitar as duas meninas Aqui uma parceira da outra Mãe e fio Eu falo sempre amigas e parceira Hoje e sempre Hoje e sempre, né? Hoje e sempre Então, tchau Pra todo mundo Que tá assistindo Eu, um beijo E um abraço Tudo de bom Eu não esqueço De fazer oração A cedo, a cedo A cedo da tarde Pra todo mundo Em agradecimento? Em agradecimento Fiquei muito feliz De ter... De ter onde Que eu já cheguei Graças a Deus, né? Eu mesmo Graças a Deus Nossa, ele fica com Deus Obrigado, viu? Amém, tchau E a vocês De qualquer lugar do mundo Que passeou com a gente Em mais um vídeo aqui Com a Dona Cida Mostrando aqui Como é que ela tá vivendo Enquanto Tá preparando lá Pra fazer a casinha O sonho ela já realizou Que era ter as terrinhas dela Né? Mas agora, pessoal Daqui a uns tempos Nós vamos estar fazendo Mais vídeos Falando Gente, vamos fazer A casa da Dona Cida Vamos correr atrás E nós vamos fazer Né? Ajudar ela a fazer Se Deus quiser Fiquem com Deus, pessoal E até os próximos vídeos Se Deus quiser Muito obrigado A você que tá se inscrevendo Você que tá deixando O joinha Você que já é inscrito Também A gente agradece Tchau, pessoal Tchau